Eu começo esse vídeo hoje falando contigo sobre a contratação mais contestada da gestão de Alessandro Barcelos nesses três anos. O atacante David, o atacante de 11 milhões de reais, ele que veio com bastante prestígio do Fortaleza, era muito querido por lá, mas no Inter claramente não rendeu o que se esperava dele. Fez gol em Grenal e tudo, mas não conseguiu render o que se esperava. E acabou se tornando um peso no Internacional. Com isso, como com certeza tu sabe, ele foi emprestado ao São Paulo, está emprestado por lá, onde inclusive foi campeão da Copa do Brasil esse ano. E tu pode estar te perguntando, por que eu estou falando do David? Porque ele deve receber oportunidade no ano de 2024. David é um nome que agrada a Comissão Técnica do Internacional. Embora Eduardo Cudê ainda não tenha renovado o contrato, a tendência é de que ele siga no Internacional em 2024. E com isso, já está planejando a próxima temporada. E o nome de David tem sido conversado nos bastidores do Internacional. Tem sido falado sobre no dia a dia do Internacional. Bom, David, como eu disse, está emprestado ao São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil por lá e inclusive agradou bastante a Comissão Técnica do São Paulo. Mas o Inter não quer renovar o empréstimo, somente vender o jogador. O Inter comprou o David por 11 milhões de reais e quer vender por 20 milhões de reais. O que o São Paulo, embora o jogador tenha agradado a Comissão Técnica, não cogita pagar. O Bahia também tem interesse no empréstimo do jogador, mas o Inter, repito, não quer seguir emprestando. Acredita-se no Inter que David foi mal aproveitado, principalmente com aquele trabalho caótico, aquele péssimo trabalho de Medina. Acredita-se que, com as atuações que ele teve no São Paulo, sendo inclusive campeão por lá, que ele pode talvez ser aproveitado por aqui. Então, sim, David, o reforço de 11 milhões de reais, o tão contestado jogador, deve receber oportunidade ao menos de uma pré-temporada no Internacional, ao menos de um campeonato gaúcho no Inter. Será, sim, avaliado pela Comissão Técnica de Eduardo Cudê. A única maneira de isto não acontecer é caso realmente São Paulo acabe optando pela compra, acabe pagando pouco mais de 20 milhões de reais que o Inter está pedindo. Mas, sim, acredita-se nesse momento, eu vou repetir, que ele foi mal aproveitado, que ele não teve tantas oportunidades para render como se esperava dele. E, antes, a gente seguiu o convite rápido. Se tu ainda não é inscrito no canal, colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim, tu não perde absolutamente nada. E se tu curte o meu trabalho, está sempre por aqui, te peço que compartilhe o canal com os teus amigos, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, para a gente crescer junto e poder gerar cada vez mais conteúdos por aqui. E, nesta segunda-feira, o Inter recebeu a visita de um gigante do futebol europeu, o Arsenal, da Inglaterra, um dos clubes mais tradicionais do mundo. Edu Gaspar, ex-jogador, atualmente diretor esportivo da equipe inglesa, esteve no Internacional, conheceu as instalações do clube e se reuniu com o presidente Alessandro Barcelos. O dirigente do Arsenal disse que ficou impressionado com a estrutura do Inter e com os profissionais do clube. Já o Inter afirma que essa visita foi para estreitar laços e prospectar, talvez, uma futura parceria com o clube inglês. Isso é o que o Inter Nacional diz. Mas como a gente sabe que no futebol ninguém dá ponto sem nó, embora o Inter não confirme oficialmente, aqui agora é opinião, não é informação, deixar bem claro. Se o Inter diz que está recebendo o Arsenal da Inglaterra para estreitar laços e prospectar futuras parcerias. E se o Edu vem de lá para conhecer as estruturas do Internacional, é porque tem algo minimamente bem encaminhado nisso tudo. Talvez, talvez, repito, é uma opinião, não é uma informação, é uma leitura deste cenário, talvez, em breve, a gente possa ter algum anúncio importante. Afinal, o Inter, durante a gestão de Alessandro Barcelos, fechou algumas parcerias muito importantes, como foi o caso com a Aspetar, do Catar, uma das maiores instituições de saúde do mundo, e que, inclusive, auxiliou na recuperação da lesão grave do Gabriel. O Inter fechou parceria também com a Sideral para fretar todos os voos do time durante todo esse ano de 2023. E agora tem esta conversa, esta troca de informações, esta troca de conhecimento com o Arsenal da Inglaterra. Se realmente se confirmar essa parceria, é a parceria de dois clubes gigantes. Será uma parceria com um dos maiores clubes do mundo, um dos maiores e mais tradicionais clubes de futebol do mundo, da melhor liga de futebol do mundo, que é a liga inglesa. E, para a gente finalizar, vamos falar sobre a política do Inter nacional, porque o cenário está fervendo bastante. Bom, alguns vídeos atrás eu falei aqui sobre as possibilidades de D'Alessandro, Abel Braga e Fernando Carvalho se envolverem na política do Inter. E quem assistiu sabe que eu falei que, destes três nomes, o único que teria alguma chance de se envolver na política, apoiando o candidato Roberto Melo, era Fernando Carvalho, por ser do mesmo movimento político e por ser amigo de Melo. Bom, nesta segunda-feira, o ex-presidente do Inter nacional fez postagens nas redes sociais abrindo apoio público a Roberto Melo. E o ex-dirigente do Inter vai realmente para o fronte, parece que vai para a linha de frente neste apoio a Roberto Melo. Além dessa publicação com apoio público, o ex-presidente do Inter nacional também confirmou presença no evento que ocorre hoje à noite, de lançamento oficial da candidatura de Roberto Melo. E entre todos os trechos do texto, e eu não vou aqui, como eu já disse, apoiar lado A ou lado B nessa eleição, mas entre todo o trecho do texto do ex-presidente Fernando Carvalho, ele fala algo que eu achei muito importante que falta hoje no Inter. Ele cita a pacificação do clube. Isto é extremamente necessário. E isto nós não vemos há muito tempo no Inter nacional. Como eu já falei aqui para vocês, por exemplo, antes da decisão de Inter e Fluminense no estado de Beira-Rio, onde infelizmente o Inter acabou sendo eliminado, teve conselheiro do Inter nacional dizendo em grupo de WhatsApp que seria melhor o Inter ser eliminado, para os fins políticos, para fins de eleição. Isso, gente, não é pelo Internacional. É por poder. E hoje tem muita gente lá dentro que torce contra o clube para ferrar a gestão que está lá e tentar ganhar eleição. Acredite, o Inter hoje é um clube extremamente dividido. E eu já venho pregando há muito tempo aqui no canal. Já passou da hora de, além de derrubar a cláusula de barreira e deixar que o sócio vote no projeto que ele acredita ser melhor, também deve diminuir o número de conselheiros no Inter nacional. Hoje o Inter tem mais de 300 conselheiros de diferentes movimentos políticos. E a gente sabe como funciona a política. Quanto mais gente, mais interesses pessoais e, enfim, mais boicotes e tudo o que infelizmente acontece na política no âmbito geral. Sim, o Inter precisa ser pacificado. Mas não é o que parece que vai acontecer nessa eleição. Inclusive, nas redes sociais, nós já estamos vendo, ao menos desde a metade do ano, diversos perfis fakes criados há pouco tempo somente para atacar e acabar com reputações. Infelizmente, o discurso do presidente do Fernando Carvalho nesta parte é muito bom. E eu concordo com ele. Mas parece que muita gente que está lá dentro não é capaz disso. Não é capaz de se unir e de pensar no melhor para o internacional. É, meu amigo, minha amiga. O poder, infelizmente, corrompe. O poder, infelizmente, faz muita gente abrir mão dos seus valores. Antes de cerrar o vídeo, aquele convite para tu comentar aqui embaixo. Tu é a favor de dar uma nova oportunidade para o David? Acha que ele pode render mais no internacional do que rendeu? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, reforça o convite. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.